Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Será realizada na quinta-feira, 11 de janeiro, a primeira pesagem de 2018 do programa Bolsa Família. O objetivo principal da pesagem que ocorre mediante a apresentação da caderneta de vacinação e carteira de gestante é realizar o acompanhamento nutricional dos beneficiários do programa Bolsa Família. Devem ser pesadas mulheres entre 14 e 44 anos, crianças menores de 7 anos e gestantes. Evite o bloqueio do benefício. Procure a unidade básica mais próxima de sua residência e faça sua pesagem.